Música Então para o próximo combate, agora na categoria até 60 quilos Me deixa faltar o pau e me fez um grande homem mostrando o lado do bem Que o certo de subir na vida é não pisar em ninguém Que imenso orgulho de ver aquele... Convidamos o atleta do córner azul Da equipe Macello Team MMA, Eduardo França Música E o seu adversário no córner vermelho Da equipe Fox e Velha Guarda, Lucas Chacal Música 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 Música